E aí galera E aí brother como é que vocês estão rapaziada Tudo bem com vocês que tá falando é Gelson.salas com mais um vídeo Então rapaziada vocês viram lá que na pista mano Teve uma blitz mas não pararam certo Eu passei direto então vocês conferiram aí Me segue aí no meu Instagram que tá aparecendo aí Pra você ficar acompanhando as novidades do canal Que eu posto também nos stories lá Certo rapaziada Minha moto tá bastante suja Eu ando segunda, terça, quarta e quinta E hoje sexta eu vou lavar ela mano Tá um pouquinho suja aí vou ter que lavar ela Certo Em seguida eu explico porque eu levei essas duas multas aí pra vocês Eu vou explicar tudinho Quem não assistiu o vídeo no autódromo lá em Caruaru Que eu fui filmei tudinho pra vocês lá Certo E o vídeo da multa que eu levei tá no canal A primeira multa que eu levei tá no canal Se você não assistiu valeu assiste né Que você vai entender porque eu levei a primeira multa mano E ainda não paguei e eu vou pagar só depois Então confere aí o vídeo É nóis Vê como minha moto tá mano Vê como minha moto tá no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A primeira multa, quem já assistiu o meu vídeo aí já sabe qual foi, né, eu ia pra um evento, aí eu vou tá explicando tudo enquanto eu chegar, né, mano. Quando eu chegar ali, eu vou explicar pra vocês tudo direitinho. Bom, rapaziada, levei duas multas, certo, uma, quem já assistiu o meu vídeo já sabe qual foi a multa, certo, quando eu fui pra um evento lá em Catende, mano. Eu ia pro evento lá em Catende, só que eu tava com o retrovisor estilo Rizoma. Não é isso que eu tô aqui agora, certo. E já é inscrito no meu canal, sabe qual é esse retrovisor aí, tem muitas perguntas, né, que compra e tal. Já fazia mais ou menos quase quatro anos que eu tava com esse retrovisor. E eu passava pro Blitz e tal, tá tudo explicando no outro vídeo que teve a Blitz, eu fui parado na Blitz, né. Tá no outro vídeo lá o Blitz, se você quiser ver como foi e vai lá, procura aí no meu canal que tá aí. Aí eu ia com o retrovisor, fui parado na Blitz e ele disse que não podia aquele retrovisor, né. Tinha uma nova norma e tal, que não podia. Eu não vou dar muitos detalhes porque tá no vídeo lá. Aí ele aplicou a multa, né. A multa, ele aplicou a primeira multa. E... Eu fui pro evento, né, e o evento saiu caro. Eu fui pro evento em Catende, a trilha lá. Aí depois, tá, eu fui pra outra cidade, uma cidade maior do que a minha, eu não tinha muito costume de andar nela, né. Aí tinha um estacionamento aqui, eu levei, a segunda multa foi, é... Levei a notificação aqui, certo, da destra. Que eu parei no estacionamento, que ele é rotativo. Que ele, o máximo que você pode ficar lá é até duas horas, certo? Até duas horas. Aqui é tipo uma notificação, me notificando que eu levei a multa, que eu fiquei, é... A minha moto ficou lá, sem o proprietário da moto, mais do que os minutos que tinha limite lá, que era duas horas. Eu não podia ficar mais duas horas. Só que eu deixei, eu vi muitas motos lá, né. Aí eu li e deixei minha moto lá. Só que eu fui fazer algumas coisas, ele tinha demorado bastante. Ele não podia passar de duas horas, certo? Aí demorou mais duas horas, que umas duas horas e meia. Quando eu cheguei lá, tem um papelzinho em cima da moto, de notificação, que eu tava parado por mais tempo que era permitido lá no estacionamento. Aqui essa notificação é se eu quiser recorrer. Aí tem até 21 do 10, se eu quiser recorrer, pra eu não tomar a multa. Mas como é que eu vou recorrer se eu passei do limite que é permitido? Tipo, é até duas horas que você pode ficar estacionado na sua moto. Se eu for recorrer, com que argumento eu vou recorrer? Eu vou dizer o quê? Eu fiquei duas horas e meia. Tipo, não tem muitos recursos pra recorrer, né. Aí a gente tem que aceitar a multa, né. Aí foi duas multas. A primeira multa foi do retrovisor, que já passei por várias brides, né. Quase quatro anos andando com o retrovisor e não falaram nada. De repente eu paro numa brides e ele fala em multa. E essa agora aqui, eu parei no canto, fiquei mais de duas horas, que eu permiti até duas horas e acabei levando a multa. Então, quando eu tô com duas multas, eu vou ser o mesmo valor. A primeira é menos cinco pontos na carteira. E essa agora é menos cinco pontos na carteira. E o mesmo valor da multa, 195 e essa é 195. Mano, ó o prejuízo já. Eu nunca levi tanta multa como esse ano. Duas multas já. Duas multas, foi. Então é isso, rapaz. Eu expliquei pra vocês essas duas multas. Aqui a notificação, né. Que eu parei num canto, que é permitido até duas horas. Se você já levou multa, comenta aí. Essas não foram minhas primeiras multas. Já levei outras multas já. Mas é assim, né, mano. É errando que a gente aprende. E bom que não foi tão caro, né. Não foi barato. Mas também bom que não foi tão caro. E eu já sei que não é pra eu estacionar ali. Eu já estaciono no outro canto. Que é permitido, né. Quando você vai pra uma cidade maior, você não conhece muitas regras. E tava lá e eu li. Só que tipo, eu calculei. Eita, é até duas horas. Então, eu vou resolver um negocinho rapidinho. E volta antes das duas. Mas tipo, acabou que demorou mais do que duas horas. Quando eu cheguei lá, já tem mais de duas horas. Quando eu cheguei, já tá o papelzinho. E quando eu olhei o papelzinho, tava no painel da moto, rapaziada. Tava assim, ó. Ó. Tava assim, ó. É quando eu olhei. Tinha minha moto e várias outras motos, né. Estacionada lá. Aí quando eu olhei na minha moto. E mais umas cinco do lado, tinha a mesma notificação. Então, não só fui eu que levei a multa. Fui várias outras pessoas que levou a multa. Tinha dez motos. Então, acho que seis tinham o papelzinho em cima. Eu acho que as outras que não tinham o papelzinho. Foi porque não tinha passado de duas horas ainda. Mas bom que eu já fico ciente, né, mano. Que ali já não pode passar de duas horas. E não vou nem arriscar. Dizer, ah, eu vou, mas eu volto logo. Então, foi isso, rapaziada. A moto tá aqui, mano. Tá de noite. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bem limpinha, né. É aqui o capacete que eu uso pra filmar. Vou mostrar pra vocês aqui. Vê só. Vai aqui o capacete que eu uso. A moto tá aqui, mano. Banco vermelho. Lembrando que a minha moto não é de 2019, não. A rapaziada já olha e pensa que é 2019 por causa do banco. É vermelho, né. Porque eu personalizei, rapaziada. Tá escuro já, mano, ó. Tá escuro, mano. Tem que trocar um cano de escape. Porque esse cano de escape que tá aqui, rapaziada, tá muito feio, mano. Eu tenho que pintar e eu quero comprar um esportivo, certo? Ó, tá muito feio, muito feio. Eu quero comprar um cano de escape esportivo. Eu tô vendo aí futuramente pra comprar, certo? Eu tô vendo aí futuramente pra comprar o cano de escape esportivo. Não, então deixa o like aí, rapaziada. Se eu não pagar agora, quando for ano que vem, pra eu poder andar, como fosse regulamentado, andar certinho, pra eu pegar o documento da moto 2020, eu vou ter que pagar essas multas e o valor do IPVA. Ia ficar mais caro. Então se a pessoa puder pagar, a pessoa já paga uma, depois, mais pra frente, paga outra. Pra quando chegar o ano que vem, chegar o IPVA, vir só o valor do IPVA. Porque aqui em Pernambuco é caro o IPVA, né. Eu já postei um valor do meu IPVA 2019 que eu paguei. Tipo, as outras pessoas comentando, né, dos outros estados. Oxi, que valor é esse? Aqui a gente paga muito menos, tal. Em Pernambuco é caro o IPVA, mano. Comparado com os outros estados, é muito caro o IPVA, pô, IPVA. E se brincar, os outros estados que o IPVA é menos caro, as estados dá de 10 a 0, dá daqui, mano. As estados daqui do Pernambuco, a maioria tá muito ruim, cheio de buraco, mano. Principalmente Belém de Maria e a Caruaru, né. Não sei se muito conhece aí Caruaru. As estados de Belém de Maria, que pega Palmares, Catende, Batateira, Agrestina e Caruaru. Até Agrestina tá cheio de buraco. Agora Agrestina e Caruaru não, tá lisinha. Mas Belém de Maria, Laje Grande, Batateira e Agrestina, cheio de buraco, bastante, mano. Só que quem anda por aqui sabe. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Tamo junto, se inscreva aí no canal se você não é inscrito e me segue no meu Instagram aí, certo? Tamo junto, é nóis. Não foi tão fácil assim, tudo parecia um fim. Fui quebrando as barreiras, lutando, cheguei aqui. Tô sempre voando, seguindo meu sonho. Sobre duas rodas, eu tô acelerando.